Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game E aqui estamos novamente em Monster Hunter Fridonite E hoje galera vamos estar realizando mais uma Key Quest aqui do nosso Rank de 6 Estrelas Que é a Pink Hat, as únicas missões chaves aqui do Rank de 6 Estrelas São Azuri Hátalos, que foi o monstro que a gente matou no vídeo passado Por sinal muito fácil, e asa demais, se você não assistiu vou deixar aí Linkado aí galera, e também Black Diablos e o Diablos galera Que são missões chaves galera, e é claro aqui da Pink Hat também São as únicas 3 missões chaves aqui do Rank de 3 Estrelas Vou deixar o Diablo e o Black por último tá galera, porque já que são chaves Para me fazer o restante aí galera, vou matar agora a Pink No próximo vai ser o Teostra tá, que eu vou estar fazendo equipamento Desses 3 mortos aí tá galera, beleza Bom galera, eu estou aqui com a Dual aqui do nosso queridão Kirin né Do Kirinzinho, amado por muita gente né, só que não Tá galera aí ó, 210 de ataque e 250 de Thunder, rapidinho ela vai morrer cara 8 minutinhos, 6 minutinhos ela tá no chão Armadura do Yangaruga, como sempre né galera Seguintes skills, Rockleys Abandone, Sharpness Sword e E-Plugs é o máximo que eu preciso Tô levando os livros, Trap de um montão tá galera Trap 2, Geplay Fang, Shock Trap, Pitfall Trap, Mega Mosquim Mega Potion, Mega Mosquim, Poecid, Armocid, Mega Juice né Amolador de Peixeira e Flash Bomb galera Beleza Thiago, o que que muda da Pink Hatch pra nossa querida amiga Verdona A Pink Hatch em si, é claro, ela tem mais dano, ela tem mais HP E também ela é mais habilidosa do que a sua irmã normal tá galera Que a sua irmã verdinha galera Ela é muito mais habilidosa e ela tem praticamente 12 estágios de rage Um, ela tá normal tá, ela dá uns golpes, ela não é tão rápida tá Ela tá na mesma velocidade que a sua irmã normal E no segundo estágio cara, ela fica muito rápida cara Tanto nas suas corridas como naquelas bolas que ela joga cara Então é melhor a gente tomar um pouco de cuidado aí em questão disso tá galera Beleza Mas essa aí é a ase cara, eu vou dar umas dicas aqui pra vocês Falar dos movesets dela aqui pra se acabar com ela rápido Se você vinha de LS cara, foque somente nas pernas e na barriga tá Porque o corpo dela também blinda mais do que o da Hatch normal tá Principalmente nas asas e na cabeça Ela blinda muito tá galera, deixa eu matar essa merda aqui Morre Satanás Matar isso aqui né Bora Matar esses bichos aqui Cadê? Tinha outro aqui, tem outro não? Tá bom Beleza então Tomar aqui o Neo, o Mega Mosquinho Deixar a Flash Bomb aqui Vou começar na Flash Bomb cara, eu vou Tá bem ali, andando de boa Não vira, não vira linda Não me viu Acabar logo esse desinfeliz aqui Pronto O que que tu vai fazer agora ainda? Fala aí Bola de fogo Beleza Toma a Flash O que que ela vai fazer? Deixa eu ver Ou ela vai girar ó Geralmente ela não fica girando tanto assim como a Hatch Tá galera? Ou ela gira aí Ou ela vai ficar mordendo Tá? Ou ela vai ficar ciscando aí galera O que que eu quero É que ela fica ciscando aí Eita nós Leg da Gota E ela me atacou Vai Vai fazer o que? Mordeu? Fica aqui nas perninhas Fica sempre nessa perna aqui Correu? Já vou preparar uma trepa aqui Vocês tem que ver duas coisas galera Quando ela vira muito rápido Rápido galera Ela vai É Correr Quando ela É Vira É Bem devagar galera Porque ela vai cuspir as bolas de fogo Ó Você viu que ela virou rápido ali né? Então ela ia cuspir fogo Então vou focar aqui nas asas aqui Quero quebrar as asas logo Pronto Pronto Mata foi Não vou conseguir quebrar a outra Mas tá de boa Agora eu vou pra cara Quero a cara Terminar o serviço na cara Vira aí pequena Ó Virou devagar Vai soltar a bola de fogo Vira Agora vai ficar ciscando Aproveitar que ela vai tá ciscando Terminar a cara aqui Agora eu vou ficar nessa perna aqui ó Sempre fique nessa perna esquerda Direita aqui Tá galera Porque a outra Ela vai ciscar E ela sempre vai começar a girar Pelo outro lado Olha a bugação aí Olha a bugação chegando aí Tava atrás dela Fica aqui do lado Pra casa ela volta ao normal Começar a usar as trepes aqui Botar mais uma choque aqui Meio arriscado Ainda bem que ela focou no meu gatinho Ainda bem que ela focou no gatinho Vem cá linda Bola de fogo Uma, duas, três A primeira é sempre no meio A segunda é na esquerda E a outra termina na direita Ó No meio Esquerda, direita Viram? Ah linda Tu correu pra onde linda? Quem tava ali linda? Gato Morre logo de uma vez Gato Morre Não devia ter Te trago não Bola de fogo Sempre vai Esquerda, direita Esquerda aqui Bola de fogo de novo Sai daqui Vespote Sai daqui Vespote Sai daqui Vem Vem linda Vem Meu gato já morreu Vem Vai linda Vem Corre Ah não Você bugou Minha linda Você bugou Vem Corre Aí O que que eu vou fazer? Caldinha Voltou normal Sentar a flecha Vai Levanta Agora Focar na cavinha Isso Cisca aí Lindo Cisca aí Cisca aí Que tio vai te derrubar Asa Cai de novo Caiu de novo Asa de novo Pronto Asa de novo Asa já era Não vou colocar A shock trap Porque eu sei que ela vai sair da área Já já Ela vai sair Já já Sai da área Então não vou nem focar Botar a shock trap Então vou ficar de boa aqui Vê o que ela vai fazer Ter o lump Deixa eu ver se ela vai fazer de novo Não né Correu minha linda Oxe Uma Duas Três Ó Falei que ela ia sair da área Então tá de boa Batalha tá legal Batalha tá legal Batalha tá legal Batalha tá legal Tá de boa a batalha Mais do que eu imaginava Botar mais uma shock aqui Pra finalizar a cauda dela Já botar a shock Já botar a shock aqui Pra finalizar essa cauda Botar aqui logo E eu me ferrei Ainda bem que minha armadura Tá no máximo Que eu posso aqui no momento Vem linda Vem Vem linda Vem Ô belo momento pra acabar aqui Pronto Tomei Ui cara Na hora Pronto 100% Quebrado Agora é só matar Ah não Espera aí Se ela voltar ao normal Eu não quero que ela fosse Ela já vai mancar Quando ela sai dela Ela vai querer mancar Isso Tchau linda Já era Ciscou Cara Falei Ih Ratcha não durou nada Cara Dual É uma coisa que destrói Sem brincadeira Cara Olha o tempo que eu levei Pra matar ela Oito minutinhos Cara Oito minutinhos Pra eu matar uma subespécie De boa galera Só vocês focarem nisso Quando ela vira muito rápido Ela vai correr Quando ela vira devagar Ela vai soltar As bolas de fogo Beleza Fique ligado no teu lump Tá galera Pra não pegarem vocês De surpresa Tá galera Ainda mais quando ela tá em rage Ela dá dois de uma vez Tá E é só isso As bolas né No meio Esquerda e direita Só isso galera Não tem mais nada Que falar da Ratcha não Cara Somente isso aqui Da Pink Ratcha Tá galera Fácil Fácil Cara Oito minutinhos Menos de oito minutinhos Cara Sete minutos e cinquenta e seis Tá de boa pra ela galera Tem mais HP do que o Rátalos Tá Do que o Azuri Tá Tem mais HP Mais dano Tá E se ela tiver Ela e o Azuri É meio diferente Do jogo de vocês É porque eu tô usando textura Tá galera Por causa das texturas Que eu tô usando Aquela aqui Ela tá mais escura né Que ela geralmente Ela é mais clara Tô usando a textura Aqui do meu amigo Jean galera Então quebrei ela todinha aí galera Vamos lá Armos Fere LG Monster Bone LG Monster Bone Monster Bone Mais Pink Ratcha Skale Pit Ratcha Skale Pink Ratcha Shell 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 E Klaw Só coisinha comum Beleza galera Eu não capturei ela Nem falei de item raro Coisa assim galera Porque A armadura dela Pra mim só vale a pena De Raghang E a arma que eu vou ensinar Pra vocês Só vão levar Skale e Shell Somente isso galera Então não tem muito segredo Aí não Beleza galera Então galera O próximo vídeo Vai ser O Teostra O vídeo que muita gente Estava esperando Muita gente já tava pedindo O vídeo dele galera Então finalmente Já vai chegar Então se você gostou Do vídeo aqui Não esqueça De deixar o seu like Pra ajudar na divulgação E é claro Não é inscrito O canal tá te ajudando Você tá Progredindo bem no jogo Então se inscreva aí E acione o sininho De notificações Pra você continuar Recebendo os nossos vídeos E não perder nada Aqui no canal Então foi isso galera Um abraço Até a próxima E valeu